Porque eu sou policial federal, formado em direito, trabalhei 20 anos em investigações na Polícia Federal. Sempre fui da área de combate ao crime organizado, combate ao tráfico de entorpecente. Já investiguei PCC, Comando Vermelho, já participei da Lava Jato. E a gente podendo aqui debater projetos importantíssimos, como ressacir a vítima. Isso é direitos humanos, deputada Erika Alcocay. Como nós vamos ressacir a vítima, a família da vítima. Como nós vamos ressacir uma mulher que foi estuprada. Poderíamos estar aqui debatendo a castração química de estuprador, para ele nunca mais estuprar uma mulher. Mas não, o problema do Brasil é o LGBTcídio. Então nós estamos falando de uma qualificadora para se colocar como crime hediondo ser LGBTcídio. Vamos lá. Eu já enfrentei criminoso com fuzil. E sei o que é trocar tiro com vagabundo. Sei o que é perder um colega de trabalho. Sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando. E vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, presidente. Sempre uma aula, ver o deputado Pastor Marcos Feliciano falando. Com todo respeito, eu vi o meu amigo deputado Paulo Biliski falar de boiceta. Eu, eu, não, não, vou sério. Eu, desculpa a minha ignorância, até a minha burrice, né, como já fui chamado aqui de burro. Pô, eu não sei o que é isso. Boiceta. Alguém poderia me explicar o que é isso? Porque eu, eu não sei. Cadê o rapaz aí que chama os universitários aí, o Daniel. É Daniel? Boiceta. Pode falar aí, o Eder Mauro, o que que é boiceta? Não, não pode. Me desculpa, mas o senhor precisa conduzir. Não, não pode. Eu tô dando uma parte. Não, não tem. Ele pode pegar o telefone e fazer a leitura. É, tá. Pode dar parte, não? Não. O tempo vai seguir correndo. Pode dar uma parte? Bora. Só dá uma parte. Segue, deputado. Pode fazer a leitura aí, ó. Posso? Deputado Gilvano. Eu tô falando sério, porque quando eu tinha 14, 15 anos, eu aprendi outra coisa. O que é boiceta? Boiceta, entenda o novo termo, boiceta é uma identidade que foge do binarismo de gênero, utilizada por indivíduos que se identificam com o gênero masculino, mas não com os estereótipos opressores da definição do homem. Caraca, não tem de porra nenhuma. É estranho, é estranho. Vou ler de novo. Não, com todo respeito, eu queria entender, porque eu quero saber se tá dentro do LGBTcídio o boiceta. Boiceta é a identidade que foge do binarismo de gênero. Então, foge de homem e mulher. Seria isso? Estereótipos, utilizada por indivíduos que se identificam com o gênero masculino, mas não com os estereótipos opressores. Você vê o que é discriminação. Pastor Marcos Feliciano, deputado Hélio Lopes. Olha o que a gente tá falando de nós homens, mas não com os estereótipos opressores da definição de um homem. Quem falou que um homem é opressor? Nós somos, segundo a Bíblia, provedores da nossa família. Não é fácil ser homem no Brasil, homem macho. Tô falando desses moleques que são ensinados na universidade a fumar uma maconha. Tô falando homem de verdade. Ser homem de verdade é você ser provedor e protetor da tua família. Porque eu morro pela minha família. Vivo e morro pela minha família. Eu quero aqui dizer que há um banalismo pela esquerda do que é homofobia, infelizmente. Infelizmente. Há uma banalização do que é homofobia, transfobia e racismo. Discordar não significa homofobia. Você ter sua opinião não significa ser homofóbico, transfóbico. Então, há uma banalização, infelizmente, pela própria esquerda, do que é transfobia e da homofobia. Eu já fui aqui acusado ontem, num debate na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Nós estávamos debatendo um projeto e eu disse que o criminoso, a mente de um criminoso, é perversa. E ele pode, numa abordagem policial, dizer, olha, um marmanjo. Eu falei assim, o cara é um marmanjo e dizer para o policial, não, eu me sinto mulher. E exigiu uma mulher para abordá-lo. Já fui chamado de transfóbico. Então, assim, virou uma banalização. Aqui nesta Comissão de Direitos Humanos, como disse o pastor Marcos Feliciano, o deputado Hélio Lopes, foi chamado de capitão do mato. Alguém gritou aqui, viva a maconha. Foi detido, conduzido para depol e, pasmem, pasmem, assessor de uma deputada desta comissão. Eu duvido, duvido, duvido que acerte de que partido é. Duvido. Do PT. Do PT. Acessor da deputada Érica Cocay, relatora do projeto LGBT Cid, uma viva a maconha. Então, dizer, deputada Érica Cocay, pode pedir seu minuto. Tem uma militância da esquerda entrando nas minhas redes sociais dizendo, viva a maconha, viva a maconha. Pode falar quando vocês quiserem. Eu não gosto de maconheiro e não gosto de traficante. E ponto final, vou sempre ser contra, sempre ser contra a descriminalização da maconha, das drogas, sempre. Eu não gosto de maconheiro. Dispenso o voto e o apoio de vocês que gostam de fumar um baseado. Acessor da deputada Érica Cocay, espero que a mesa diretora da Câmara dos Deputados exonere de ofício. Ofício, quem vem aqui defender a maconha. Quer fumar a porra da tua maconha, fuma lá na tua casa, no quinto dos infernos. Deputado, eu quero que você tenha o tema. Se fugir do tema, infelizmente a gente vai ter que passar a inscrição. Eu estou chegando no tema. É isso. Já foi o tempo de liderança? Já foi. Já foi. Foram os primeiros quatro minutos. Não, se quiserem... É, eu estou falando. Se quiserem tirar meu tempo de fala, tudo bem. Eu só quero que quando eu for chamado de homofóbico, transfóbico, racista, também seja interrompido. Falando aqui do projeto, que tem a ver sim com toda essa militância, essa parte ideológica da esquerda. Nós aqui estamos tratando o povo brasileiro. Você que acorda às cinco, seis horas da manhã para ir trabalhar. Você que é assaltado num ponto de ônibus. Você que tem seu celular roubado e perde teu filho porque não soube desbloquear. Estava nervoso, não soube desbloquear e é executado por um assaltante celular, a qual esse descondenado defende ladrão de celular, que é só para tomar uma cervejinha. Ladrão de celular não pode ser punido. Coitado. É só para tomar uma cervejinha. Agora, LGBTcídio, crime hediondo. Vamos lá. Eu também vou falar tecnicamente, porque eu sou policial federal, formado em direito. Trabalhei 20 anos em investigações na Polícia Federal. Eu sempre fui da área de combate ao crime organizado, combate ao tráfico de entorpecentes. Já investiguei PCC, Comando Vermelho, já participei da Lava Jato. E a gente podendo aqui debater projetos importantíssimos, como ressacir a vítima. Isso é direitos humanos. Está da Erika Alcocai. Como nós vamos ressacir a vítima, a família da vítima? Como nós vamos ressacir uma mulher que foi estuprada? Poderíamos estar aqui debatendo a castração química de estuprador, para ele nunca mais estuprar uma mulher. Mas não, o problema do Brasil é o LGBTcídio. Então nós estamos falando de uma qualificadora para se colocar como crime hediondo ser LGBTcídio. Vamos lá. Já que a deputada Erika Alcocai não quis explicar o que é crime hediondo em uma qualificadora. O homicídio, o homicídio, matar alguém, matar... Não, é uma aula mesmo, deputada. É uma aula mesmo. É uma aula mesmo. É com todo respeito. Eu não entendo nada, nada sobre banco, sobre código imobiliário, nada. Uma segurança pública, eu entendo. Então, vamos lá. Homicídio. Matar alguém. Ou seja, um ser humano, independente de raça, cor, religião, opção sexual. Não se estamos falando aqui, ah, matar alguém, matar um LGBT. Não, matar alguém. Ponto. Homicídio qualificado. Falar aqui para a deputada Erika Alcocai. O homicídio qualificado é uma forma mais gravosa do homicídio, envolvendo circunstâncias agravantes, a qual querem colocar o LGBT. Esse homicídio qualificado, ele é mais cruel, cometido. Por exemplo, alguém que paga. Ó, estou te pagando para você matar alguém. Homicídio qualificado, crime odiondo. Quando você paga, matar alguém, pode ser um LGBT, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser um homem. Já é crime. É de onde? A qualificadora de você mandar pagar é um motivo torpo. Já é uma qualificadora. Quando você mata alguém, alguém dependente de raça, sexo, de novo, querendo ocultar outro crime, crime odiondo. Então, outro tipo de crime é de onde? Homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Se você matar um homem, uma mulher, um LGBT, gostaria de entender? É, eu falo a falta de respeito de quem discorda. No que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que o pastor, nem vou chamar de pastor, que o deputado do PSOL, lá do Rio de Janeiro, da terra do deputado Hélio Lopes, diz que a tal família tradicional, eu fui criado por pai, mãe, avô e avó. Então, eu tenho muito, eu agradeço muito a Deus por ter sido criado e na minha época a palavra de um avô e de um avó era levada em consideração na sua educação. Então, por tudo que eu aprendi com a minha família e na Bíblia, Deus fez o homem e a mulher. Se eu falar isso, eu já sou considerado homofóbico. Olha só, Deus fez o homem e a mulher, ponto. Me prove o contrário. Então, a raiz, a raiz é homem e mulher. Essa é a raiz. Se você, quando virou adulto, você, ah, eu vou gostar de uma árvore. Cara, namora com uma bananeira, sem problema nenhum. Não, isso é preconceito. Eu, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu já olhava assim pra uma bananeira e falei, rapaz, de repente, lá no interior, né, a gente já olha tudo. Enfim, mas a raiz, pô, daqui a pouco eu vou ser bananeira fóbica, como é que é? Não, mas eu gostava da bananeira. A raiz é homem e mulher. Então, quando você comete um homicídio, e aqui com todo respeito, com todo respeito ao adulto que quer viver como ele quiser, que ele seja feliz, enfim. Mas, colocar como qualificadora que já existe. E já existe. Se alguém que se considera LGBT for morto, executado, porque alguém mandou pagar, é crime odiondo. Se foi por motivo cruel, é crime odiondo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? É, elevando a superdeuses? Quer dizer que alguém que se considera LGBT, nem mais, nem menos. Alguém que se considera LGBT não é nem mais que o homem e a mulher, e nem menos. Então, os crimes odiondos aqui já estão muito bem qualificados. Nós sabemos dessa pauta ideológica, e eu aqui vou assinar junto com o deputado Paulo Beliz, ela tem que passar pela Comissão de Segurança. Esse projeto aqui tem que passar pela Comissão de Segurança. É um absurdo um projeto desse não passar. É algo inacreditável, o tempo que a gente se perde, falando aqui de LGBTcídio. Eu, assim, falei com toda sinceridade, eu não sei o que é boiceta. Eu aprendi isso quando eu tinha 14 anos, mas outra coisa, não sei. Então, volta a dizer, homicídio qualificado, crime odiondo, tem que ser punido. Agora, por que a gente não debate aqui como surgiu a lei de crimes odiondos, deputada Dereca Cocay? Quando este Congresso aqui estabeleceu que os crimes odiondos seriam em regime fechado, regime fechado, sem progressão de regime, aprovado aqui pelo Congresso Nacional, como surgiu isso? Um estuprador, um estuprador, estuprou e violentou, salvo engano, quatro crianças. Quatro crianças. Estuprou e violentou quatro crianças. Sendo que das quatro, umas três eram meninos, seis, sete, nove anos de idade. E este Congresso Nacional disse, esse Congresso disse, que um filho da puta desse tinha que ficar em regime fechado. O que que fizeram, ministro do STF? Não, coitadinho do estuprador, de criança, merece uma segunda chance. Dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa do estuprador, de criança, de mulher. Não, dignidade da pessoa humana, tem que progredir de regime. Vocês só querem punir o criminoso, entre aspas, ao LGBTfóbico. Por que vocês não querem punir o estuprador, que tinha que ter pena de morte? Estuprador pra mim tinha que ser pena de morte. Porque o pai que tem a sua mulher estuprada, ou a sua filha estuprada, já que nós vivemos num país lixo dessas leis. Por que aqui tem defensor de bandido? Porque se é com a minha filha, se é com a minha esposa, eu espero esse vagabundo sair, eu vou preso, vou preso. Depois peço oração aqui ao pastor, mas esse cara será executado. Porque estuprador tinha que ser executado aqui no nosso país. Eu duvido, eu duvido se um projeto desse passa aqui na Comissão dos Direitos Humanos. Duvido, no mínimo, castração química. Vamos pautar esse projeto aqui. Nós aqui fomos chamados de bancada dos estupradores. Mentira, essa militância esquerdista, maconheira, porque somos contra o aborto, somos a favor da vida. Vamos aprovar aqui, castração química para estuprador. Um latrocida que entra no teu comércio e tem a ver com LGBTcídio. Um latrocida que entra no teu comércio, mata um pai, uma mãe que está lá trabalhando e deixa a família viúva. Um cara desse, tinha que ter pena de morte. Se não for pena de morte, ficar 50 anos trancado. 50 anos trancado. Sem saidinha, sem visita índia. Trancado. A hora. Como é que é? Como? Como? Deputado. Escuta. Deputado. Não, eu estou ouvindo a população. Não, tem a palavra garantida. A polícia legislativa se encontra aqui. Deputado. O que é que ela falou? Tem direito a falar, pode seguir. Não, tudo bem. Eu estou no meu dois minutos, eu quero ouvir. Não, não, não tem problema. Olha só. Não espere de mim, a senhora que falou ali, não espere de mim defender bandido. Não espere de mim. Em comissão nenhuma. Eu quero que se exploda um bandido. Eu quero que se exploda a família de um bandido. Se exploda. A minha preocupação aqui é com a família da vítima. Com a vítima. Com a família do policial. Que é execrado por vocês. Ninguém está pouco se lixando. Pro policial. Ah, eu sou defensor dos direitos humanos. Já foi no enterro de um policial. Já foi lá ver o choro da família. Então, a senhora lá tem todo o direito. Quer defender bandido? Eu só pergunto a isso. Eu queria saber o nome da senhora aqui. Leva pra casa. Leva pra casa um estuprador pra cuidar da tua filha. Leva pra casa um latrocina pra matar teu marido. Eu não vou defender bandido nunca. O problema do nosso país é essa ideologia toda. Ah, porque o LGBTcídio. Porra, vocês não querem punir o criminoso. O criminoso hoje ri da polícia. Ele ri da sociedade. Ele ri da pena. Ele ri do presídio. Por quê? Porque já começa na presidência da república. Que nós temos um corrupto. Parabéns, presidente da Argentina, Milei. Que qualificou Luiz Inácio Lula. Ela se viu muito bem. É um corrupto. Por que que é corrupto? Porque foi preso e condenado por corrupção. Que exemplo nós temos pro nosso país com um ex-presidiário descondenado na presidência da república. Mas eu tenho certeza que um dia o presidente Jair Bolsonaro vai voltar. É amado quando sai nas ruas. Peço o ex-presidiário lá no Pará agora. Parou o estado do Pará amado, aclamado pelo povo. Cadê o ex-presidiário? Caveira. Eder Mauro. Fala pra ele sair lá no Pará, no Espírito Santo, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Não sai. Se ele entrar no boteco pra tomar uma cachaça, vai ser baiado. Obrigado, presidente. E aí